o próximo pode entrar bom dia doutora bom dia tudo bem tudo bom sente aí me diga uma coisa como é seu nome francisco tem quantos anos francisco 32 anos e o peso seu peso tá em quanto 55 quilos é o que que você tá sentindo gastura gastura só gasto gastura doutora ontem a noite a mulher lavou o bacalhau direito e eu comi o bacalhau eu tô de uma comida nesse bacalhau com força ela lavou o bacalhau direito aí tava fedendo aí tu não aguentou e comeu assim fedendo é que bagacerda esse bichinho gostoso viu doutora agora tá morrendo gastura depois com o prudidão rapaz gostoso essa mulher não tomou banho não é o senhor tá falando de quem de minha mulher né minha mulher tu não falou que que tava ela com o bacalhau dela pôde doutora não é minha mulher não não tenha vergonha doutora quem não tem vergonha tu chega aqui dizendo que comi o bacalhau da mulher que tá fedendo demais foi o peixe que eu comprei o bacalhau o peixe só sabe o que é peixe não ah depois não lavou o peixe direito eu comi eu tô aqui com gastura deve ter tido uma intoxicação alimentar não é o bacalhau de casa não doutora eu pensei que era né vou passar aqui um remédio para o senhor realmente suja viu não é suja não meu compadre tu tá dizendo que o bacalhau da mulher tava podre o fedor da moleste bacalhau é o peixe minha comadre oxe ele tava podre podre comeu tanto que caiu a boca no bacalhau bacalhau gostou demais doutora ou bacalhau gostou vai ali pra sala daquela eu falei daqui a pouco eu chego lá falei passar uma ingestão para você tomar para tirar essa gastura uai seu app de vídeos curtos